Boa noite. Boa noite. Cerca de 9 mil funcionários públicos fazem manifestação em frente ao Palácio Peratini. O protesto organizado por funcionários da segurança pública teve apoio de servidores do judiciário e professores. O corredor da Assembleia Legislativa diz que tem provas das denúncias de cobrança de parte do salário de funcionários do deputado Diógenes Vazejo. E o presidente da Assembleia Legislativa admite mudar o sistema de diárias dos parlamentares. 26 índios são indiciados pela morte de dois agricultores no norte do estado. O fechamento de hospitais no interior provoca superlotação em unidades de pronto atendimento e emergências do SUSA em Porto Alegre. O RBS Notícias está começando. A marcha pela segurança pública levou para as ruas mais de 9 mil servidores. São policiais civis, militares, agentes da SUSEP e do Instituto Geral de Perícias. O protesto se concentrou em frente ao Palácio Peratini. E o repórter Jonas Campos acompanhou toda a manifestação e conta agora pra gente como foi. Oi Jonas, boa noite. A concentração terminou há pouco? Boa noite, Carla. Boa noite, Eloy. Boa noite a todos. Sim, manifestação terminou há pouco. Os servidores que ficaram aqui concentrados em frente ao Palácio Peratini desde as 13h30 da tarde já retornaram. Boa parte para o interior do estado. A Avenida Duque de Caxias ficou bloqueada para o trânsito desde o meio da tarde. E agora há pouco que foi liberada. Ali ainda permanece um pequeno grupo que está desmontando aquela barraca que justamente é o lugar onde estavam os policiais civis que já foram aprovados em concurso público e querem ser contratados imediatamente. Vamos ver agora como foi esse dia de protestos. Em frente à sede da Polícia Civil, milhares de servidores, escrivães, investigadores. Policiais que vieram de várias regiões do estado com uma extensa lista de reivindicações. Nós já temos um projeto salarial até 2018, que ele tem que cumprir. Não pode parcelar o salário assim como ele tem que cumprir essa tabela, que vai até 2018, que é uma lei. E leis tem que se cumprir. Eles caminharam pela Avenida João Pessoa. Segundo o sindicato, mais de 3 mil servidores. A nossa profissão é de heroísmo. Eu arrisco a minha vida pela população e o governo não está dando conta disso. Já esta outra manifestação aqui foi organizada pelos policiais militares, os brigadianos. E eles protestaram também em frente ao prédio da Secretaria da Fazenda. Milhares de pessoas ocuparam pelo menos 4 quarteirões no centro de Porto Alegre. Os servidores querem que o governo retire da Assembleia o projeto de lei 206, que segundo os sindicalistas, impede novos reajustes salariais. É congelar os salários até 2018, acabando com o que nós ganhamos no ano passado, as vandades dos salários que nós ganhamos. No centro da cidade, as duas marchas se encontraram. Os servidores fizeram até uma contagem regressiva. 2, 1, 3... A caminhada seguiu o ácido piratini. Um pouco antes, os servidores eram aguardados por professores e funcionários públicos do Poder Judiciário. A rua Duque de Caxias teve o trânsito bloqueado e alguns motoristas reclamaram. Tá louco isso aqui. Olha como atrapalha o trânsito. Pouca vergonha isso. Não é fazer greve, é um direito das pessoas fazerem. Mas não atrapalhe os outros, Neto. Por favor. Segundo a Brigada Militar, eram pelo menos 9 mil pessoas. Para as entidades, foram 12 mil. Nós vamos conversar agora com o chefe da Casa Civil, Márcio Biocchi, que conversou, recebeu aqui representantes dos servidores numa reunião que terminou há pouco. Boa noite, secretário. Os servidores querem a garantia do governo de que o reajuste de novembro vai ser pago. Vai ser pago? Nós vamos reconhecer a integralização na folha de novembro, mesmo sem ter a garantia de fazer esses pagamentos em dia, como fizemos em maio. No mês de maio foram 28 milhões e 900 mil reais a mais pagos para o servidor da segurança pública. Vamos repetir isso pela importância que tem e também por reconhecer o desnivelamento que existe em relação aos outros estados da federação na área da segurança. Mas sempre condicionado à receita, se o estado tiver dinheiro em caixa. Justo. A parcela de novembro, nós já anunciamos que será integralizada. E as outras? Agora, as do ano que vem, nós vamos saber, no decorrer desse ano, quais serão as propostas votadas, aprovadas na Assembleia. E não teríamos como avançar em relação às outras e nem no solicitado. O receio é do mês de novembro. Servidores também cobraram a garantia do governo de que as promoções vão ser mantidas, concursos vão ser realizados? Os concursos feitos, nós já homologamos e anunciamos já anteriormente que não faremos a chamada nesse ano por falta de condições financeiras. Vamos esforçar para poder fazer isso no decorrer do ano que vem, o mais breve possível. E não prejudicar os concursados que já prestaram suas provas. Obrigado, secretário. Jonas Campos, de Porto Alegre, para o RBS Notícias. Obrigada, Jonas. Obrigada, Jonas.